Olá, sejam bem-vindos ao 6º CENID, e eu tenho o prazer de apresentar a autora Marjorie Nunes, com trabalho intitulado Software Online para a Qualificação da Prática Pedagógica de Professores que Atuam na Educação Especial. Só a palavra à autora, professora. Obrigada, Rosângela. Em primeiro lugar, estou agradecendo a oportunidade de estar participando deste CENID, este ano exclusivamente online, uma novidade para todos nós. E vou me apresentar um pouquinho, apresentar também o meu parceiro de artigo. Eu sou a Marjorie Clit Nunes, sou doutorana em Educação e Ciências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pedagoga. Este trabalho, ele é resultado da minha dissertação de mestrado, juntamente com o professor José Clóvis de Azevedo, que foi o meu orientador, atualmente professor no IPA Porto Alegre. Bom, toda pesquisa, né, tudo que a gente faz, ela precisa de uma motivação, e com a pesquisa não é diferente. Então, as nossas motivações foram a nossa atuação profissional, principalmente pela caminhada que a gente tem na área de educação, esse grande número de softwares que hoje está disponível para as escolas, através de meios físicos, mas também através da internet, principalmente a internet agora em 2020, e o nosso desejo de inspirar empresas e profissionais a desenvolverem soluções educacionais para a educação especial. Vou começar agora com uma breve reflexão teórica, para a gente situar um pouco deste trabalho. E a gente reforça, né, que ao longo da humanidade, as pessoas com deficiência receberam diferentes tipos de tratamento. Mas foi durante o Renascimento, quando as questões místicas e religiosas passam por modificações, que a ciência, ela ganha um espaço mais relevante, que a ideia de que as pessoas com deficiência deveriam receber atendimento especial, ela foi fortalecida. E no Brasil, somente na volta da década de 70, é que se inicia um movimento de integração, e não somente um movimento de assistência médica, como se via até então. As tecnologias, elas sempre tiveram um papel muito importante na promoção da qualidade de vida e na inclusão de pessoas, na inclusão social de pessoas com necessidades. A gente pode citar a cadeira de rodas, que lá no século VI, ela já teve a sua representação em um vaso grego, né, Então, a gente começa a ver como essas tecnologias, elas sempre foram importantes. Que atualmente a tecnologia nos permite oferecer artefatos poderosos, né, e eficientes que contribuem com a inclusão social e a melhora da qualidade de vida. Atualmente, não é somente os médicos, né, mas também terapeutas, professores, fonoaudiólogos e tantos outros profissionais que se valem da tecnologia para estar contemplando melhor a diversidade. E nesse contexto fica evidente que se passou a exigir dos professores conhecimentos mais específicos sobre os alunos com necessidades especiais. Se exigindo novas metodologias, novas ferramentas, e principalmente um foco da ação pedagógica, se concentrando na potencialidade deste estudante, e se concentrando na valorização das potencialidades e possibilidade dos seus alunos em sala de aula. Dentro da nossa pesquisa, ela teve o objetivo de elencar as características técnicas e pedagógicas necessárias a um software online que contribuísse com a qualificação dos profissionais que atuam na educação especial. Então, a gente vem buscar nessa pesquisa entender um pouco quais são as características que esse software precisava ter, quais são os requisitos funcionais ou necessidades básicas dele. Entrando na parte de técnicas e instrumentos de pesquisa, a gente traz alguns dados aqui de como essa pesquisa foi realizada. Nós entrevistamos oito professores da rede pública estadual do Rio Grande do Sul, professores que atuam com alunos com necessidades especiais em suas salas de aula, e esses participantes responderam um questionário sendo estruturado, né? Um questionário com perguntas abertas e perguntas fechadas. Esse grupo de professores, ele foi classificado em dois grupos, usuários frequentes de computadores e de tecnologias, e usuários iniciantes. Essa catalogação foi feita a partir da autodeclaração dos próprios participantes. Ainda, os entrevistados, eles foram convidados a utilizar um computador conectado à internet para buscar informações digitais que pudessem ajudar nas questões pedagógicas de um caso fictício. Essa atividade, ela só seria considerada completa quando o participante informasse ao pesquisador que já possuía as informações. Ela não tinha um tempo específico, determinado. O caso fictício, ele foi muito importante para a gente entender um pouco mais de como esse profissional, de como esse professor, ele busca as informações através da rede mundial de computadores. Porque muitas vezes na fala, algumas coisas podem não ficar bem compreendidas, ou mesmo ser esquecidas, né? Pelo entrevistado. Então, no caso fictício, nós mapeamos toda a parte de clique desse professor até ele terminar a atividade dele. O caso fictício foi esse aqui. Nós entregamos uma ficha onde dizia você recebeu um aviso de que receberá um novo aluno. A primeira informação é um atestado médico informando que a criança de oito anos possui a síndrome de Moebius. Ninguém em seu local de trabalho conhece a síndrome ou já trabalhou com alunos que apresentam essa síndrome. Você, como um profissional dedicado, quer se preparar para atender adequadamente esse aluno e contribuir com o desenvolvimento cognitivo dele. Mas você tem apenas um dia para isso. Agora, utilize o computador conectado à internet para lhe ajudar. Pense que, além de conhecer a síndrome, você precisa pensar nas atividades pedagógicas que precisará organizar em possíveis emergências médicas e na interação com os demais alunos. Bom, todo esse processo, ele foi realizado entre julho e setembro de 2014. Entre julho e setembro de 2014. Proporcionando a possibilidade de a gente interagir com o meio, captar essas informações sobre o comportamento e expectativa do uso do computador e da internet para o aperfeiçoamento da prática pedagógica dos entrevistados. A análise da manipulação do computador realizada a partir do agrupamento, do caminho dos cliques, né? Nós agrupamos esses cliques entendendo qual foi a primeira ação, quais foram as perguntas que esse professor fez, né? O que ele digitou na barra de pesquisa. Ela nos ajudou a compreender os hábitos, principalmente na questão de busca digital. Como é que ele pergunta para o computador? Quais são as informações que ele está buscando e de que forma que ele busca? E esses dados, eles foram analisados a partir do ponto de vista do design thinking, para gerar um protótipo como produto final de estudo. Então, todos esses dados foram analisados, visando que, ao final, a gente conseguisse construir um protótipo que tivesse as principais funcionalidades que ajudasse o professor a cumprir os seus objetivos pedagógicos. O design thinking, ele tem algumas etapas. para que a gente possa... O design thinking tem algumas etapas que nos ajudam a resolver o problema. São a imersão, a ideação e a prototipação. Durante a imersão, nós, os pesquisadores, nos envolvemos com as questões estudadas de forma a gerar empatia e proximidade. Isso dentro da entrevista, dentro até mesmo da busca do referencial teórico. Na fase de ideação, nós realizamos algumas sessões de brainstorm para propor a criação do software, pensar em quais as funcionalidades. E, na última fase, que é a fase de prototipação, nós usamos ferramentas de desenho e de programação para testar essas funcionalidades e construir essa parte estética. Entrando já em considerações finais, toda a nossa investigação iniciou com uma análise teórica e, posteriormente, caminhou para essa pesquisa qualitativa que foi apoiada em dois instrumentos. E trouxe algumas pistas bem significativas, que eu vou apresentar de forma mais resumida. Os professores e professoras entrevistados revelaram necessidades como acessar com maior facilidade conteúdos e ferramentas na internet, possuir canais de comunicação, conteúdo específico organizado e facilitando e facilitado. E também que acessassem informação continuada. Outro ponto bem importante foi a preocupação dos entrevistados em conseguir lidar melhor com as informações médicas, oriundas de atestados médicos. Então, durante a pesquisa, durante as entrevistas, muitos professores até me mostraram atestados médicos que eles recebem simplesmente com um código, com um SID, e ou eles não têm essa informação, ou eles precisam buscar essa informação, e muitas vezes são informações realmente médicas bastante técnicas. Então, isso era uma preocupação bem interessante e bem desafiadora para que a gente conseguisse incluir isso dentro do protótipo do software. Os entrevistados de ambos os grupos, tanto os licenciados como os pedagogos, apontaram em seu relato a necessidade constante de formação continuada. Até porque a cada dia, hoje a gente tem mais descobertas da ciência, novas metodologias são propostas, então há uma necessidade de constantemente estar se aperfeiçoando, de estar entendendo o que está acontecendo, tanto no mundo da psicologia, no mundo da medicina, no mundo da pedagogia, né? A gente precisa estar trabalhando tudo isso junto dentro da escola. A qualificação docente, ela foi um assunto fundamental. Quando pensamos que a educação de qualidade, mas também sabemos que somente as ações formais, como os cursos, seminários, as especializações, elas não são suficientes. É necessário também que o professor, muitas vezes, no dia a dia, ele busque uma informação de forma rápida, prática, ou até mesmo ele encontre algo que foi lançado na ciência, né? Na semana passada. Essas descobertas tão recentes, às vezes, elas não podem esperar uma formação continuada, que vai acontecer daqui a seis meses, um ano. Então, o professor, ele precisa estar buscando isso em um meio digital, e tendo essa informação da forma mais científica possível. Outro ponto foi a questão da participação da família, que muitas vezes a família leva o aluno até a escola no primeiro, no segundo dia, depois desse aluno vai sozinho, ou ele é deixado na escola, e o professor não tem esse contato diário, saber como é que esse aluno está indo, quais são as evoluções desse aluno em casa, se ele tem feito um acompanhamento com outros profissionais ou não. E essa necessidade também de comunicação com outros docentes, para que eles conheçam diferentes realidades. Muitas vezes não basta eu ler sobre uma síndrome, sobre uma deficiência, ou sobre uma metodologia. Eu quero saber o que o meu colega, professor, está fazendo lá na cidade dele, que dá certo, que talvez eu possa adaptar e fazer na minha realidade também. Esse foi um ponto, assim, muito forte em todos os relatos, algo, assim, que emocionava bastante os participantes. E, a seguir, eu vou apresentar um quadro com as necessidades formuladas a partir dessa pesquisa. Nós organizamos as necessidades, criando necessidades barra funcionalidades, em quatro grandes áreas. A área da pesquisa, a área da organização, a área da produção e do consumo, e a área da comunicação. Dentro da área da pesquisa, nós elencamos as principais necessidades, baseadas em todos os relatos, e também na utilização do computador para a resolução do caso. em pesquisa, né, acessar com maior facilidade os conteúdos e ferramentas na internet, que ajudem na questão da educação especial em sala de aula. Ferramentas de pesquisa que facilite encontrar o conteúdo sobre educação especial, então, uma pesquisa específica para esse assunto. Na parte de organização, que esse conteúdo fosse organizado, né, para facilitar a pesquisa. Hoje, o conteúdo você busca, ele é muito desorganizado, ou então, não é uma organização que é prática para o professor em sala de aula. A área de consumo e produção de conteúdo especializado é uma área bem interessante, porque o professor, ele tanto vai consumir o conteúdo desse proposto, né, dentro desse software, como ele vai também estar inserindo o conteúdo através de uma funcionalidade de blog, por exemplo. através da inserção de artigos, né, da literatura. Então, um espaço realmente para produção e consumo. E a parte de comunicação, que eu acho que é uma alma dessa pesquisa, foi realmente a necessidade de comunicação. Comunicação para um apoio pedagógico, com equipe multidisciplinar, por isso que, quando eu mostrar um pouquinho mais o protótipo, vocês vão perceber que a gente fala que ele é para profissionais profissionais da educação especial, então, incluindo o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo e tantos outros profissionais que podem auxiliar o professor, assim como também um espaço para a família estar ali dentro, buscando informações, entendendo mais, até fornecendo informações e relatos, né, e também a possibilidade de disponibilizar chat com profissionais, para que os professores possam compartilhar informações em tempo real. Agora, vou falar um pouquinho mais aqui do protótipo. Bom, a partir, então, dos dados, nós criamos um protótipo de um software online com requisitos mínimos para auxiliar a qualificação e a prática dos professores e profissionais da educação especial. Nós os chamamos de HEP, então, Rede de Educadores e Profissionais de Educação Especial. Aqui eu já tenho os requisitos funcionais estabelados, né, onde eu tenho as mesmas áreas, as mesmas categorias, mas já com ferramenta e funcionalidade. Essa já é uma tabela que ele vai ajudar, por exemplo, o futuro programador deste software. Então, nós vamos ter a parte de pesquisa com campo de busca fonética, que é um sistema de busca que permite pesquisar por ortografia digitada, realizar a busca também diferenciando a pronúncia, igual, assemelhada. por exemplo, Luiz com Z e Luiz com S, né, posso estar digitando de uma forma, mas o resultado vai me trazer as duas opções. A busca por tipo de categoria de conteúdo, eu estar podendo buscar por vídeo, por imagem, por plano de aula, que foi algo que apareceu também bastante na pesquisa, o professor gostaria de ter mais planos de aula compartilhado. A pesquisa interna e externa, então, resultado de busca priorizando o armazenamento dentro do software proposto, mas também trazendo de outros buscadores externos, por exemplo, como o Google. A pesquisa por data, também está buscando publicações pela data de publicação, está limitando esse período. Dentro da parte de organização, uma ferramenta de favoritos, uma ferramenta que o usuário possa estar favoritando os seus conteúdos, está marcando ali para estar acessando posteriormente, isso traz bastante vantagem, bastante agilidade, para o professor, para o usuário ou para o fisioterapeuta ou para quem estiver utilizando, que ele também possa sugerir a inclusão de novas categorias de conteúdo postado, o software nascendo com um setor de categorias, mas que ele pudesse, os usuários pudessem estar incluindo essas novas categorias. Ícones de classificação de conteúdo, então, quando eu apresentar agora a tela inicial, vocês vão ver a questão dos ícones, ela é muito importante para estar trazendo um entendimento e um acesso mais rápido, também a parte de calendário, onde os profissionais podem estar inserindo os eventos que acontecem na sua região e compartilhando com os outros professores. A parte de produção e de conteúdo especializado, tanto uma parte de cadastro de notícias, de publicação de textos, de vídeos, de imagens, e algo bem interessante que seria o blog pessoal, então, o professor pode estar inserindo o seu próprio conteúdo e tendo o seu blog ali e isso incentivando outros professores a relatarem o seu cotidiano e estar compartilhando suas experiências também. Já na parte de comunicação, uma área de perguntas frequentes, por mais que se tenha conteúdo e acesso à internet, acesso a milhares de bibliotecas, muitas vezes os usuários gostam de fazer uma pergunta e outras pessoas respondem ela, muitas vezes trazendo isso de uma forma muito mais aproximada, com muito mais empatia ou até mesmo com informações do cotidiano muito mais perto da necessidade de quem fez a pergunta. Uma área de perfil, uma área bem de praxe, insights, a parte de colegas, onde eu posso estar encontrando professores, médicos, psicólogos que atuam na minha região ou em outra região, para estar agendando um bate-papo ou até uma reunião presencial, fazer um seminário, algum evento, e a parte de chat e fórum. Essa aqui é a proposta, o protótipo da tela inicial, ele tem essa característica muito forte com o buscador, que foi algo proposital, porque a primeira ferramenta que os professores que foram entrevistados utilizaram para fazer a sua pesquisa sobre a síndrome, no caso fictício, foi um buscador, pela sua facilidade. Ali eu tenho uma barra e eu digito o que eu estou pensando e eu clico em pesquisar. Então, nós adicionamos a barra, onde ela vai trazer primeiramente aquilo que está cadastrado dentro da plataforma e depois o conteúdo externo e na parte superior, e aqui eu tenho um detalhe melhor, aqui na parte superior eu vou estar selecionando se esse conteúdo é um áudio, se eu estou buscando um fórum sobre esse assunto, se eu estou buscando um chat que está agendado, se eu estou buscando literatura, se eu estou buscando eventos, se eu estou buscando vídeos, o que eu estou buscando sobre aquele conteúdo ali e também colocamos ali quatro áreas específicas de busca, por exemplo, conteúdo em libras. Esse trabalho foi muito desafiador porque ele nos tira da zona de conforto, de pensar muitas vezes o que a gente quer para um software, mas sem entender o que o professor, o que esse profissional que atua na educação especial, ele está buscando para que ele possa se qualificar profissionalmente. Mais do que sugerir ferramentas, é a gente ouvir o que aquela pessoa precisa, eu acho que a grande palavra desse artigo é comunicação. Os profissionais estão buscando cada vez mais formas de se comunicar, e também de estar comunicando aquilo que estão fazendo, e com isso está qualificando a prática pedagógica na sala de aula. Obrigada e até o próximo evento. Marjorie, eu vou aproveitar que nós temos algum minutinho ainda e vou tentar matar uma curiosidade minha durante a sua apresentação. Na primeira etapa onde os professores fizeram buscas para resolver aquele estudo de caso, uma das questões que sempre nos preocupa é a autoridade do conteúdo que está sendo buscado, a validade. Se ele é científico, e isso ocorreu, isso foi uma dúvida ou uma inquietação dos professores? Isso é bem interessante, porque quando você pega a dissertação completa, e a gente consegue colocar um número maior de informações, eu faço uma análise da forma como esses usuários buscaram, e a maioria foi diretamente no buscador e buscou de uma forma muito simples, por exemplo, síndrome de Moebius. Então, a gente faz depois uma análise que existem diversos operadores matemáticos que pode estar utilizando para pesquisar, assim como está entrando especialmente em sites especializados, sites acadêmicos ou o próprio, citando aqui o Google acadêmico, em vez de estar buscando de forma generalizada. Então, essa também foi algo importante para uma formação continuada de professores, porque a busca é muito simples, ela poderia ser mais qualificada, o usuário pode ter resultados mais qualificados buscando de forma mais adequada, e nenhum dos usuários, isso eu aponto também na pesquisa, buscou em sites acadêmicos. Isso é uma questão importante, principalmente na formação do educador, quer dizer que ele está buscando em um banco de dados mais simples que pode ocorrer de não ter exatamente informações científicas e verdadeiras muitas vezes, né? E outro ponto é esse produto já, esse software já está disponível? Ele ainda está em fase de desenvolvimento, né? Mas agora no doutorado eu estou dando continuidade nesse projeto, sim, que é principalmente essa preocupação em ter um ambiente mais adequado para a qualificação profissional. Então, Marjorie, parabéns pelo belíssimo trabalho e pela participação aqui no CENID, né? Foi um prazer estar com você aqui hoje, eu sei que todos vão adorar as contribuições do seu trabalho. Obrigada, o prazer foi meu, um abraço a todos e uma boa continuidade de evento. Um abraço. Um abraço.